Boa noite, boa noite, colegas. Vamos dar início a nossa assembleia. Quero contar com a atenção de vocês. Boa noite. Pessoal, vamos dar início a nossa assembleia estadual. Eu quero aqui saudar todos os colegas presentes aqui na assembleia. Então, boa noite a todos e todas. Vamos dar início a nossa assembleia estadual. Primeiro, saudando os colegas que estão aqui, inclusive os que vieram do interior, além da capital. E saudar os colegas que estão online conosco. No caso, as cidades de Novo Hamburgo, Santa Maria e Santana do Livramento. Então, nossa saudação a todos vocês. Vamos participando. A nossa pauta de hoje, pessoal, tem um ponto único, né? Com desdobramentos, lógico. Nós vamos tratar da PEC emergencial, que é a 186 de 2019. E reforma administrativa, que embora ela não esteja ainda lá, assim como reforma administrativa, nós temos as demais reformas, inclusive a 188, que é praticamente toda uma reforma administrativa embutida nela. Se a gente for olhar, for ler, realmente ela já trata ali vários pontos que atingem o serviço público. Então, nós vamos tratar aqui da mobilização em relação a essas PECs. Nós vamos fazer relatos da Plenária Nacional dos Servidores das Três Esferas, que aconteceu em Brasília, dia 26 de novembro. E sobre a frente dos servidores públicos, que está aqui em Porto Alegre, nós temos também a participação aqui. Tem vários estados, né? Essa frente está acontecendo em vários estados, nós temos aqui. E o Carline vai fazer o relato para nós. Nós vamos fazer intervenções de três minutos. Agora para o Carline. É isso. Pode começar, então. Aí depois a gente vai abrir, eu faço também o meu relato, porque eu estive lá, e depois a gente abre para vocês. Eu aviso com um, tá? Eu aviso aí. Bom, boa noite, companheiros, companheiras aqui, estão no interior. Como a Clarice começou informando, a gente participou do Encontro Nacional das Três Esferas, das Estatais em Defesa dos Direitos e do Brasil, no dia 26 agora, no final do mês passado. O encontro convocado pelas centrais sindicais, CUT, CTB, CGTB, com lutas, intersindical, cujo objetivo era discutir os reflexos do pacote de medidas que o Bolsonaro chama de Plano Mais Brasil, que tem um impacto profundo sobre o serviço público, de maneira geral, e sobre os servidores. Depois, na convocação do dia 14 aqui, a gente já alertava qual era o sentido de todo o pacote. Isso está no projeto. O que sobrar de dinheiro é para pagar a dívida. Então é um conjunto de medidas que estrangula ainda mais, porque ele parte da Emenda Constitucional 95, radicaliza a Emenda Constitucional 95 para poder abrir a via, inclusive, de redução de salários. Até 25%, com redução de jornada proporcional, né? Mas o fato é que, o entendimento geral, é que se o governo puder fazer, ele vai fazer. Esse é o sentido geral da discussão. É verdade que tem o descompasso dos setores que estão percebendo a gravidade da situação, mas a gente mesmo aqui tem percebido que as pessoas têm voltado, olhado essa questão com a preocupação necessária, cada vez mais. Bom, esse encontro tirou o manifesto, a nossa imprensa publicou o manifesto, está circulando na imprensa sindical, tirou uma jornada de luta de 2 a 6, agora de dezembro, e marcou já, para o dia 18 de março, um dia nacional de greves, paralisações, mobilizações, considerando que as PECs não vão ser votadas esse ano. Um minuto. Vão ser indicadas para o ano que vem. Bom, aonde se cruza com a questão do Rio Grande do Sul? Dia 8 também, de março também. Eu vou dia 8 de março, dia 18 de março, e aonde se cruza com a questão do Rio Grande do Sul. A gente estava prevendo um ato geral das três esferas para o dia 5, para o dia de hoje. Não sei se todos tiveram condição de ver, mas hoje teve um ato da polícia militar, dos brigadianos, aí pega bombeiro, pega essa turma toda. A nossa ideia era fazer um ato conjunto com o pessoal, com as três esferas, inclusive com a polícia, só que teve uma negativa desses setores de fazer um ato unificado. Bom, não vou entrar no mérito da questão, foi o que a frente discutiu, tem N problemas, inclusive do lado de lá, tem uma resistência de setores e tem uma aproximação com o bolsonarismo, que para eles não é natural sair com a gente na rua, de vermelhinho, tudo desenhado, é uma contingência da situação, mas o fato é que está marcada para o dia 10, na semana que vem, um novo ato unificado dos servidores, na Praça da Matriz diretamente, numa Assembleia Geral dos Servidores, começa às 9h30, deve encerrar até o começo da tarde. O último ato com essa feição, no dia 26, já vou concluir, no dia 26 praticamente sitiou o Palácio Piratini, tinha mais de 10 mil trabalhadores, e tudo indica que no dia 10 vai ser uma repetição ainda maior do que foi, dado o tamanho da greve, não só dos professores, mas do conjunto do serviço público. Portanto, a nossa orientação é discutir com a categoria e preparar o dia 10. Por fim, vocês devem ter visto pela nossa imprensa, nós acompanhamos o ato com as mesmas feições na cidade de Pelotas. Pelotas abrigou um ato com mais de 10 mil servidores de Porto Alegre, da região e tal, e impactou a cidade e demonstra a força do movimento. Obviamente, do nosso ponto de vista, a derrota do Eduardo Leite, desse pacote de medidas, também a derrota do Jair Bolsonaro, e está conectada à luta que nós vamos fazer no quadro nacional. Portanto, esse é o conjunto de medidas que nós estamos discutindo na frente e que se desenvolveu na Reunião Nacional das Três Esferas. A Clarice, o Carline, a Mara e o Ramiro estiveram na plenária. Foi realizada que a Clarice relatou aqui na terça-feira de semana passada. O Carline já tocou alguns pontos da plenária, mas a Clarice vai dar uma comentada em informações do que foi tirado lá na plenária nacional com os servidores das três esferas. Bom, foi bastante interessante aquela semana, porque juntou lá em Brasília este evento. Aí logo na sequência nós tivemos o coletivo jurídico da FINAJUF, onde não foi assim muito técnico, mas sim político, porque não tem como não discutir essas questões que estão lá colocadas. Então a gente tem também relatos sobre isso, a gente vai estar colocando nos materiais, porque é específico do jurídico as demandas que são possíveis a gente fazer a partir de agora. É claro que todos trabalham no sentido de derrubada dessas PECs que estão lá. Havia assim trabalhadores do Judiciário e principalmente do Executivo, com várias centrais, confederações, federações e também sindicatos. O Estado nosso estava lá, Rio Grande do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, estavam presentes, no caso especificamente do Judiciário, porque em relação ao Executivo tinha um bom contingente de pessoas. E pela FINAJUF tinha vários diretores da FINAJUF, dentre eles o Ramiro, que é o nosso aqui também, da nossa direção. Então assim, pessoal, é o combater o desmonte do Estado brasileiro, foi a fala que todos fizeram, da dificuldade, essa dificuldade que a gente tem aqui existe em outros lugares, mas também é a necessidade de lutar, de convencer os colegas, de convencer principalmente a população. Eu achei interessante uma das falas que disse que a gente tem que explicar isso realmente para a população no dia a dia, o que isso repercute, porque o ataque não é tão somente em relação ao servidor público, e sim ao serviço público, porque no fim das contas, quem vai sofrer é a população como um todo, a saúde, a segurança, o ensino. Então isso aí que ficou bastante forte, e eu saí de lá muito preocupada, a gente fica muito tensa, porque é um ataque muito grande, as pessoas não têm noção do que está acontecendo, que pode vir a acontecer. O que foi dito também, que a emenda 188, ela é praticamente a reforma administrativa, que depois a tão chamada reforma vai ficar só para a quebra do regime nosso, a quebra do regime jurídico único. Então já a 188, inclusive, ela abarca muita coisa da 186, e a 187 nós não tratamos muito lá, mas porque ela trata dos fundos, então assim, não tem muito a ver diretamente agora conosco, mas tem com a população, porque vários dos fundos atendem a políticas sociais, e esses também estarão sendo alterados. Então só para concluir, os pontos, o Carline já colocou algumas coisas, mas foram tirados nove pontos, que até já se está acontecendo aqui, em algumas frentes. construir frentes, como a gaúcha, das três esferas, das estatais, nos estados, para organização de mobilizações comuns, porque também estava presente lá representantes da Caixa Econômica, dos Correios, divulgação do manifesto aprovado, unificar o trabalho parlamentar contra as PECs no Congresso Nacional, articular aprovação nas Assembleias e Câmaras Municipais, moções em defesa dos serviços públicos e das estatais, articular frentes parlamentares, esse calendário de 2 a 6, que foi essa semana, contra a PEC 905, a 186, a MP 905, PEC 186, 187 e 188. reforçar dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o dia 18 está marcado como Dia Nacional de Greve, Protesto e Paralisações, e a indicação, então, de todas as centrais, a necessidade de uma greve geral. Ok, Clarice. Gente, antes de abrir inscrições, queria falar duas questões rapidinho, até uma questão que a gente, hoje teve uma reunião aqui com o sindicato, com a questão das assessorias, uma questão que eu esqueci de falar no início, em relação à questão dos crachazos, o uso de crachazos aqui nas assembleias, a gente não está mantendo, a nossa ideia é, quando tivermos assembleias, que a gente não tenha delegação, assembleias mais conflituantes, na verdade, a gente entende que não haveria, isso é até uma questão de contenção de gastos, na verdade, porque a gente gastaria toda, sem utilização, então, a gente, por isso que até houve questionamento, e a gente está esclarecendo que, salvo, tudo bem, salvo, contrariedade, a gente, por enquanto, não estaria mantendo, até por uma questão, para a gente não ter um desperdício de material, mas terámos crachazos quando a gente vê a necessidade, né, do contagem, ou questão de que, eleição de delegação do sindicato, para eventos da FENAJU, ou de outra entidade. E uma outra questão é a posição, na verdade, em relação às falas já feitas pelo Carline e pela Clarice, a posição que a gente está trazendo para a Assembleia, como fizemos, na verdade, no dia 14, e considerando que, nesse próximo dia 10, vai ser às nove, meia da manhã, atividade no centro da cidade, né, a nossa posição é que a gente aprove, na verdade, a participação da nossa categoria, nesse ato do dia unificado, né, Assembleia, né, Assembleia Unificada dos Servidores das Três Esferas, aqui em Porto Alegre. Então, como um processo de mobilização, de incremento da mobilização da categoria, junto com essa unidade que vem sendo construída pela frente dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, então, que a gente delibere pela participação na Assembleia Unificada, no dia 10, às 9h30, e com a ideia da gente se organizar, considerando a expectativa que tenha bastante gente, que a gente organize a nossa concentração, né, que a gente marque um ponto, pensamos, pode ser ali na parte de baixo da Praça da Matriz, ali pelo Palácio da Justiça, que a gente se concentre ali, os colegas da nossa categoria, que participarão da atividade, para a gente estar em bloco, porque no outro ato a gente teve dificuldade, até porque isso é bom, porque tinha muita gente, mas que a gente tente uma concentração para a organização da nossa participação nessa atividade, do dia 10 de dezembro. Não, nós não chegamos a apresentar como processo de paralisação. considerando até o horário, tá, Fábio? A gente dá a nossa ideia, é que a gente busque, na verdade, aprove a participação nessa mobilização do dia 10 de dezembro, sem, não chegamos a apontar a necessidade de uma paralisação nessa data, mas daí a discussão que a gente está trazendo aqui para a Assembleia, tá? Ok? Gente, vamos abrir, nós fizemos na última Assembleia, sem limitações, nosso entendimento, que nós estamos vendo um momento bastante importante no sentido de aprofundar a discussão política na nossa categoria, então, em princípio, se nós, né, contando também com os colegas do interior que estão participando, que é assim, no sentido de priorizar, inclusive, a inscrição de algum colega do interior queira falar, mas que a gente não precise limitar, nesse momento, inscrições, que a gente busque aí, logicamente, aos três minutos, mas que a gente busque não limitar inicialmente a quantidade, a não ser que a gente visualize isso na necessidade do andamento da Assembleia, mas então, a ideia é que a gente, então, abra inscrições aqui de três minutos para os colegas que quiserem participar, acho que primeiro ver com algum colega do interior, já que queira falar, só para a gente poder, aqui a gente na mesa fica, às vezes, sem dificuldade de ver, alguém levantou o braço ali, Novo Hamburgo? Levantou, não, não, tá, desculpa. Não, então vamos abrir aqui, tá, então, Alexandre, já está anotando? Alexandre, Fagner, Fagner, Alexandre, quem mais, gente? Vamos lá, Logércio, eu quero me escrever também, alguém mais, vamos lá, quem? Sim, sim, vamos lá, vamos tocando, vamos tocar, então, vamos lá, então, primeiro, Fagner, três minutos. Primeiramente, dar boa noite para os colegas presentes, deveria ter bem mais gente do que tem aqui presente na Assembleia, considerando a gravidade do cenário que a gente está enfrentando hoje, com projetos propondo corte de um quarto do salário de servidores da ativa, já passou a reforma da Previdência, estou aqui com a camiseta, inclusive, da campanha salarial, né, para alguma coisa tem que servir para além de disputa comezinha entre a direção e a oposição. O fato é que a gente está vivendo um momento muito grave, duríssimos ataques contra o serviço público, contra o conjunto da classe trabalhadora, uma nova reforma trabalhista foi encaminhada através da MP905, e para piorar, para piorar, se ninguém já não soubesse qual é o caráter do governo Bolsonaro, ele deixou bastante claro na semana passada, depois da última Assembleia Geral que nós tivemos no dia 14, o governo basicamente colocou em todas as letras, né, a ideia, encaminhou ao Congresso Nacional um projeto para excludente de licitude, isentar de pena, uma licença para matar, massacrar, para prender aqueles que se mobilizarem contra os ataques do governo Bolsonaro. Deixou bastante claro que o objetivo dele é impedir os protestos que a classe trabalhadora está e vai continuar fazendo contra as reformas ultraliberais de Guedes e Bolsonaro. E nesse contexto que a gente está enfrentando duríssimo, em que não só os nossos direitos, mas as nossas liberdades democráticas que são atacadas duramente pelo governo Bolsonaro, pelo governo Eduardo Leite, pelo governo Marquesan aqui em Porto Alegre e outras cidades do Brasil também, nesse contexto, a gente está vendo, infelizmente, Bolsonaro hoje, ele está no Rio Grande do Sul, ele está lá em Beto Gonçalves, participando da Cúmula das Américas, Cúmula do Mercosul, melhor dizendo. E o que nós aqui no Rio Grande do Sul estamos fazendo para dizer a nossa posição contra as reformas do Bolsonaro? Se não fosse, os valorosos companheiros do CSP com lutas que estão lá em Beto Gonçalves fazendo o ato, desde as nove horas da manhã de hoje, enfrentando o exército, a polícia, um aparato de repressão brutal para conseguir se manifestar com os poucos valorosos que tiveram, porque infelizmente as grandes centrais sindicais e a direção dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, não estão efetivamente trabalhando pela unificação das lutas, pelo contrário. Estão trabalhando pela fragmentação das lutas. Hoje era um dia para a gente estar fazendo um grande protesto, nós, a nossa categoria, junto com as diversas categorias do serviço público estadual e municipal aqui em Porto Alegre. Mas não, a gente está hoje fazendo uma assembleia, com talvez uma semana de atraso. E o que a gente está vendo aqui no nosso sindicato é a direção da nossa entidade gastar tempo, dinheiro e esforço político para atacar a oposição, ao invés de atacar o Bolsonaro, que está atacando os nossos direitos. Atacando quem usou excesso, sobrou de camiseta. Aqui nesse... Tempo, Fagner. Para fechar, para concluir, aqui nesse galpão que tem que entrar, se melhorar nesse impósito, deve ter camiseta de campanha sindical da época do Fernando Henrique. E na gestão anterior se decidiu dar um bom uso para esse material, doar para pessoas que não têm onde morar e não têm o que investir. E o tempo que a direção do sindicato resolveu gastar, em vez de botar gente na assembleia, em vez de construir a luta da categoria, em vez de fazer a luta pela defesa dos nossos direitos, resolveu atacar a oposição. É isso que está acontecendo. Essa é a direção que nós temos. E essa é a direção que a gente tem que enfrentar. Se tiver luta, a gente vai ter que enfrentar primeiro o imobilismo da direção dos trajusos para depois poder lutar com os nossos direitos. Ok, obrigado, companheiro. Vamos passar ao próximo. Alexandre. Alexandre, três minutos. A minha entrevista, boa noite a todos presentes. Hoje foi um dia bem caótico no trânsito. Eu acho que isso que dificultou muitas pessoas a virem. A minha intervenção não é... Estou de acordo com o que o Carline falou, com o que os companheiros falaram. A gente tem limitações também. E acho que... Acredito, acho ou não, tenho certeza que a gente está no caminho correto nessa questão da unificação com os três setores. Mas eu queria só dar um informe rápido, né? É uma intervenção mais de informe, de que no TRE a gente conseguiu a portaria e a instrução normativa da Comissão de Diversidade e Inclusão. Então, essa comissão agora é formal e existe. É evidente que essas comissões têm limitações extremas. E que a própria questão identitária não é o centro da disputa. Nós temos que saber, nós que somos, digamos assim, o pessoal que participa das assembleias e tal, que estamos na vanguarda da luta, que não é a questão central. Mas a discussão que nós estamos fazendo no TRE, eu posso afirmar para vocês, é muito boa. Nós temos levado a discussão da questão da negritude, da mulher, da LGBTfobia, da psicofobia, até a questão do capital, como capital, como motor da manutenção desse tipo de agressão a um setor da classe trabalhadora. Também tem o setor da classe burguesa que é atacado, mas nós também fazemos essa diferenciação do feminismo burguês e do feminismo operário ou do feminismo, vamos dizer, classista, no nosso caso, que somos trabalhadores, não somos operários diretamente, mas somos trabalhadores, servidores públicos. E, então, colocar a questão da parada amanhã, depois de amanhã, né, para nós irmos como sindicato, o núcleo de diversidade, domingo, é, desculpa, me enganei, dia 8, às 14 horas, o sindicato, ele está indo, o núcleo de diversidade é um dos organizadores, da parada, e nós, enquanto, assim, independente da orientação, nós temos que entender que o processo de LGBTfobia é um processo capitalista, né, é um processo que é para excluir pessoas do mercado de trabalho, né, tem a questão humanista de que os trans têm média de vida de 35 anos, trans e travestis, né, e, então, só para concluir, né, eu acho importante a gente ter essa visão sistêmica, né, de que não é uma questão isolada, é uma questão que envolve a luta contra o capitalismo como um todo, entendeu? Muitos não entenderam ali, muitos vão lá se divertir, levar bandeira e tal, mas o papel do movimento sindical é justamente ir lá levar essa consciência. Então, outros podem falar também, né, sobre essa questão, eu vou encerrar minha fala disciplinadamente, né, Passei um pouco do tempo, desculpa, obrigado. Vamos ao próximo, Logércio, três minutos. Boa noite, pessoal. Eu quis vir porque eu estou alegre com a grande vitória que houve hoje no Parlamento Brasileiro. O projeto do Moro saiu às avessas. Nada do que ele queria foi aprovado. E, ao contrário, agora vai ter dois juízes. Ele não pode mais fazer o que fazia antes, participar e julgar. Isso foi aprovado no Congresso Nacional, olha só, nesse. Agora, eu estou também querendo comemorar essa grande mobilização que houve em Porto Alegre dos funcionários públicos. Mas quero dizer que não é um período fácil de mobilização, não, porque o nosso povo foi enganado por muito tempo. Quanto a gente enganou o nosso povo quando estava visível que estava sendo preparado um golpe, que não ia haver golpe. Gente que, inclusive, está aqui e nunca fez autocrítica. De ajudar a desconscientizar o povo brasileiro. De ajudar a impedir as mobilizações reais. De considerar o Moro um combatente da corrupção. E agora nós temos a vergonha de ver, a vergonha de ver, no nosso Tribunal Regional Federal, quatro juízes. Não é quadrilha, é quatro, tá? Poulsen, Gebran, Thompson Flores. E o Klaus agora de presidente. Vejam bem o que fizeram. Afrontaram. Decisão do STF, são de menos. São de menos. Mas agora o presidente do tribunal aceita o número dois. Nos Estados Unidos da América. Não é, Carlinha, é o número um. Porque o número dois na diplomacia norte-americana é o cara que controla a NSA e a CIA. Foi falar com o seu Klaus. Aqui, no nosso tribunal. Pra quê? Laos. Laos, né, Klaus? Laos. Ali é o Laos. É um minuto. Então, meus amigos, vai ser difícil as mobilizações? Porque houve muito tempo e muitos sindicatos, seis anos. E ajudaram quem elevou a consciência? O quê? Então, vamos ter que pagar um pouco por isso. Mas já tem notícias boas acontecendo. Essa mobilização que eu não tinha foi um exemplo. Agora, acho, pra concluir, que o que tu falou foi fundamental. O problema do servidor público é que é o servidor do público. Quem vai perder é o público. Enquanto a gente não souber explicar isso, enquanto a gente não souber explicar pros terceirizados, que são colegas nossos, que estão fazendo serviço público, fica mais difícil ganhar grandes maços. Mas eu quero dizer pra essa nova gestão, continue nessa trilha. É devagar. Porque depois vai vir muitas tempestades. Nas boas. E só pra concluir, ainda quero estar no julgamento dessa gente. O crime do Moro é continuado. Prisão mínima, mais de 50 operações com informações privilegiadas pro mercado, por isso que a Globo nunca toca nisso. Dá mais de 8 mil anos de prisão. Mas pros quatro, já que isso aqui agora... Pros quatro daqui, eu acho que a pena vai ser menor. O Noguer se encerrou uma coisa, encerra e depois continua. E inaugurou uma nova. Agora é o Zé. Boa noite a todos e todas. Boa noite aos colegas do Interno do Estado. Acho assim que... Primeiro eu quero... A gente tem passado os setores de trabalho aqui, em algumas localidades. Eu estive recentemente aí no Interno do Estado, na Trabalhista lá em Novo Hamburgo. Iniciamos agora segunda-feira uma passada na Justiça Federal também lá. Vamos passar em outros locais. Mas acho que é fundamental o que a gente tem colocado. E aí vem os relatos aqui. Que a gente fez um pouco de debate na última Assembleia, mas é importante recuperar. Porque eu tenho comentado e comentado muito com a galera nova também, né? A colega novos da categoria, porque as medidas do... Eu, como eu falo, né? Eu estou, de alguma forma, aipulado pra cá, né? Ou pra aposentadoria daqui a seis anos. Ou também não vou viver mais 54. Então, na verdade... Mas e a galera que vai ficar 20, 30 anos nesses em tese, né? Vão ficar 20, 30 anos nesses órgãos do serviço público aqui do nosso Judiciário no Rio Grande do Sul. Ou eu, do Ministério Público da União. Porque, efetivamente, o processo que o governo está encaminhando... Tem o tempo que o pessoal vai ficar mais por causa da aposentadoria. Tem a porrada que vai se sentir em março nas alíquotas previdenciárias. Mas, na verdade, o que a gente tem comentado e falado com todo mundo... Tem as não progressões para os servidores que não chegaram ao final de carreira. Que também está embutido ali na PEC 186. Um dos gatilhos. Mas, na verdade, o que eles estão formatando é um projeto... Uma série de medidas que vão colocar sob risco... Não mais só esses direitos que já são graves a gente perder ou ficar mais... Ou a aposentadoria ter ficado inviável. É o emprego das pessoas. Esse é o foco deles. A gente tem que compreender e conversar com os colegas. É isso que a gente tem levado nas mensagens que a gente tem ido... Na passagem no setor de trabalho. Não é mais só eu ficar seis anos aqui. Não. Eles querem botar sob risco o emprego dos servidores públicos. Essas medidas têm esse objetivo. Não está no horizonte deles manter o serviço público que temos aí hoje. O quantitativo de colegas que a gente tem hoje. Então, é importante a gente compreender. E aí, essa importância da gente levar para o setor de trabalho essa mensagem. E buscar que mais pessoas participem. Porque, efetivamente, concordando com o que o Gloguers falou aqui... É a história do dia 14. Numa massa de servidores públicos. Nas ruas de Porto Alegre. E também ontem em Pelotas. Ontem, né? Em Pelotas. Na verdade, sim. É atividade... Antes de ontem, né? Em Pelotas. Foi muito importante no sentido de demonstrar que, apesar de todos esses ataques, os servidores públicos estão defendendo os seus direitos, mas também estão defendendo o serviço público. E essas medidas da frente aqui, da plenária em Brasília, caminham nesse sentido. Agora, eu queria também, na verdade, aproveitar uma colocação em cima do que foi falado aqui. Na verdade, sim. Nós construímos unidade na luta e estamos aí para esse processo. É a nossa unidade que a gente está. Agora, também, nós estamos aí na direção do Sintrajuve. E nós não podemos escamotear da categoria algumas situações que a gente enfrentou aqui na chegada, na direção, nem só para concluir. E por isso a gente está trazendo as informações. Traz as informações e, olha, pessoal, não é só aí. Tem mais problemas, tá? Tem questões de invasão virtual do sindicato aí que teve, na verdade. Então, a gente está apurando uma série de questões que a gente vai trazer oportunamente, como uma questão até para que a categoria saiba, porque é responsabilidade quem está na direção do sindicato isso. Então, é importante a gente colocar isso de maneira muito tranquila. Vamos construir unidade na luta, sim, mas também vamos ser responsáveis com quem está, com a gente que está agora na direção do sindicato, que temos que ter responsabilidade de trazer para a categoria as informações da gestão administrativa e financeira da entidade. Obrigado, Itá. Bom, pessoal, acho que o que eu mais ouço as pessoas falar, né, do dia 14, é sobre a receptividade que nós tivemos na rua, né? Onde quem participou disse, nossa, não teve ninguém nos xingando, ou, né? Ou seja, teve essa percepção e está tendo cada vez mais essa percepção que a população que a população, que a população, que a gente diz que é o período do golpe, que a gente sofreu. A população percebendo cada vez mais, né, percebendo que a política do golpe, ela, no fundo, ataca o próprio trabalhador. Quando nós temos a entrega do petróleo para os países estrangeiros, ou seja, que o dinheiro não vá mais para a educação, não vá mais para a saúde, a destruição do serviço público, né? Então, cada vez está ficando mais fácil a gente dialogar com a população. E a gente vai precisar muito disso, né? Acho que o dia 14 foi um primeiro ato, foi um primeiro passo grande nesse sentido. No primeiro, de unificação com todos os servidores públicos, porque nós, do judiciário, não sozinho, nós não vamos nos salvar. Já foi demonstrado isso no passado. Então, nós precisamos fazer unidade, hoje tivemos alguma dificuldade com os companheiros da polícia, mas não vamos desistir, né, de fazer a mais ampla unidade com todos os servidores públicos. E, em segundo lugar, fazer esse segundo aspecto, que é o diálogo com a população, que vão ser os mais atingidos, né, com essa política de destruição do serviço público no nosso país. Então, o próximo ato que a gente vai fazer... Um minuto. Né? Que vai ser durante amanhã, vai ser uma... Nós vamos participar de um ato, esperamos, consigamos fazer com todos os servidores públicos, vai ser um outro passo muito importante desse processo. E nas condições mais difíceis que a gente vê, final de ano, pessoal se preparando para o recesso, pessoal com o serviço super atrasado para colocar em dia até o nosso recesso, mas nós vamos ter que trabalhar, se redobrar, né, passar nos locais de trabalho, convencer o pessoal a participar deste ato político da nossa categoria, explicar o porquê que nós temos que se unir com todos os restantes dos servidores públicos. Então, de hoje até o dia do ato, nós precisamos redobrar a nossa força, principalmente até por saber desse período de final de ano, das dificuldades de mobilizar, mas eu acredito que a gente vai conseguir sim fazer uma grande mobilização, né, a gente vai conseguir ajudar a demonstrar força dos servidores públicos aí na rua da nossa... nas ruas, né, isso. Ok, Paulinho. Rui é o próximo, depois Clarice. Bom, boa noite, companheiras, companheiros. Saudar a todas e todos, né, nessa noite de quinta-feira. Eu só não faço minha fala sentado aqui por respeito, mas é de um cansaço, né, a gente vir aqui pra falar de certas coisas, mas eu quero dizer, Zé, que eu quero saber dessa invasão virtual, porque eu tô curioso, tá, porque é de rir mesmo, enfim. Tem certas coisas que só rindo, né, enfim. Eu acho que... de virtual, acho que o que tem mais agora é luta nesse sindicato, infelizmente, e a gente colocou de forma muito ponderada na última Assembleia e de forma mais respeitosa possível, né, as ponderações que a gente tinha pra colocar enquanto oposição, né, que, enfim, na nossa opinião, tinha muito pra se mobilizar, né, e que, no entanto, se vinha, né, fazendo ataques a um grupo de oposição que vai buscar fazer o seu papel e nós vamos seguir fazendo o nosso papel, né, não é ficar cobrando, inclusive tentando refazer, o Ramiro tá aqui, sabe do que eu tô falando, tentando refazer posições que foram tomadas enquanto nós éramos direção, tem uma passagem de avião, né, de uma viagem que eu estava doente, não fui viajar por estar doente e que agora foi cobrada de mim. Os colegas estavam cobrando o valor da passagem, eu estava doente, tive que comprovar de novo que eu estava doente pra não ser cobrada uma passagem, é uma irresponsabilidade. Então, assim, acho que se perde muito tempo com picuinha, com disputa, e eu tenho certeza que tem colegas, e tem colegas que estão aqui dentro, hoje, estão votando em assembleia e que estão devendo passagem e que não foram viajar e não justificaram, estão devendo, e estão em cursos numa decisão de conselho geral que não poderiam estar votando em assembleia e que não estão sendo cobrados, Ramiro. Sabe? Então, eu tenho certeza, assim, que você tá perdendo tempo com bobagem, perdendo tempo com disputa, e aí o resultado qual é? Nós temos uma assembleia com 40 pessoas, nós temos uma votação, foi a mais expressiva, pelo menos as que eu acompanhei, tá, pra diretor de base, foi a que eu participei, que foi a do TRT, não teve 50% de votantes. Onde é que nós vamos chegar? O Lou Gércio falou muito bem, é um cara eloquente, é um cara que eu respeito muito, é um cara antigo na categoria, é um dirigente histórico da categoria, é um militante muito poderoso no movimento político. Então, assim, falou uma coisa que eu acho que, e eu levo tudo o que ele fala em consideração, posso não concordar sempre, Zé, mas eu levo tudo o que tu fala em consideração, respeito muito, né, tudo o que tu tem colocado. Agora, dizer, né, que, enfim, que o caminho é esse, eu acho que esse não é o caminho, eu acho que precisa ter alguma mudança, acho que muitos erros têm sido cometidos, acho que pouca tem sido a mobilização, e acho que, humildemente, nós vínhamos fazendo bastante mobilização. A mobilização que nós participamos, unificada, ela foi um arraso, foi um sucesso de mobilização. Não na nossa categoria, infelizmente. Nós vamos ter que tomar a tarefa, e aí eu tô falando, na primeira do mural, eu não tô jogando só pra vocês, nós vamos ter que tomar pra nós, a responsabilidade de fazer essa mobilização, gente. Então, chega dessa guerra de bugio, nós precisamos parar com isso. Eu sei que já acabou o tempo, mas nós precisamos parar com essa guerra de bugio já, porque daqui a pouco os caras vão cortar um quarto do nosso salário, cara. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar um cobrando do outro o dinheiro do sindicato. É isso que nós vamos fazer? Conclui, Ruro. Eu tenho certeza que esse não é o caminho. Agora, eu quero saber se vocês têm certeza de que esse é o caminho. Ok. Obrigado. Próxima, Clarice, depois. O Paulo Oliveira. Bom, pessoal, eu tô comprometida lá, com o pessoal lá de Brasília, que a gente tem que trabalhar essas questões, tem que conversar com todo mundo. Eu tenho conversado com o pessoal da feira, o pessoal do mercado, a pessoa que trabalha lá em casa, às vezes, porque eu acho que a gente tem que falar mesmo. E aqui, então, eu vou falar especificamente para vocês o que tem, assim, as PECs, porque eu acho que, às vezes, a gente fica em dúvida do conteúdo das PECs. Rapidamente, a 186, deste ano, ela torna permanente o ajuste trazido pela Emenda Constitucional 95. Passa a ser, então, permanente ali por essa medida. Ela é chamada PEC emergencial e, no caso, nela já tem essa questão de disparar os gatilhos, de fazer a redução salarial mesmo, no caso de não ter sustentabilidade por parte do governo nos seus gastos. Também ela traz a questão de sobras, de distribuição de sobra orçamentária entre os servidores. Isso aí, sem critérios, sem nada. Então, é uma questão da PEC emergencial. E ela passa para os poderes judiciários, executivos, que vão especificar qual é a duração, qual é a atividade, qual é o órgão atingido pelas reduções salariais. Então, vai passar para os nossos tribunais. No caso do STF, quem vai fazer essa tarefa é o ministro Fuchs, né? Porque ele que vai estar lá. E a 187, ela trata dos fundos, né? Dos fundos que têm vinculados a área social, muito deles aqui no país. E a gente soube lá também que um dos interessados é o relator Otto Alencar, que ele vai utilizar para a revitalização do Rio São Francisco e ele tem terras justamente ali naquele lugar. Então, é por aí que... Mas tem muitos fundos que são voltados mesmo para a saúde, para a assistência social, e eles estão sendo remodelados, modificados e até extintos. E a 188, então, que ela é bem abrangente, ela é a mais completa de todos, né? Inclui... Ela também inclui uma série de... É uma reprodução da 186, da emergencial, tá? Sendo mais abrangente. E restando pouca coisa para a futura PEC administrativa. E uma das... Ela tem vários eixos, tá? Fiscal, com mais poderes para o TCU, transferência de ativos, royalties vinculados à privatização. Ela trata da unificação dos gastos mínimos em educação, saúde, extinção de municípios, decisões judiciais somente serão cumpridas quando houver dotação orçamentária, não pagamento de retroativos. Então, assim, esses materiais todos estão conosco, na página, no site, nos documentos escritos também, acompanhem. E eu acho que isso aqui tem que ser divulgado, porque, em última instância, eu volto a dizer, quem sofre é a população. Obrigado, Clarice. As PECs, as três, as PECs, elas estão as três, na verdade, no Senado. A PEC 186, não sei bem, a 87, 88, ela, as três encaminhadas pelo governo, e a 186, subscrita, na verdade, por 34 senadores. Como eu falo assim, eles iniciaram o jogo, no total de 81, já com 34 subscrevendo, que a PEC 186, aquela dos gatilhos, tá? Eu não sei se a 187, 88, também teve esse número de senadores subscrevendo, mas as três estão no Senado, em vias de ser lido o relatório na Comissão de Constituição e Justiça, tá? E que seria essa semana que a gente está, e eles, parece que é a última informação que eu tive, que jogaram para a semana que vem. Tá, pode falar. Só que, é, só, tá, tá. Mas tem aquele também, o PL, aquele que fala da insuficiência de desempenho, né, pessoal, esse aí, a gente também foi informado, ele está pronto, né, ele já foi votado, ele só tem umas emendas para serem apreciadas, e, de maneira que, ele vai à sanção, logo, logo, tá? porque ele já está aprovado no seu texto, e, então, ele vai avaliar produtividade, acidezidade, pontualidade e disciplina, né, através de uma banca avaliadora. Ok. Vamos passar o próximo, então, tá? O Paulinho, depois o Fabrício. Proposta da mesa, aqui, gente, aqui, né, fala do Paulinho, então, a gente vai encerrar as inscrições, tá? Quem quiser escrever, estão inscritos, Paulinho, Fabrício, Alan, Ramiro, Rafael e Carline. e agora o Orildo, né? Tá? Fala do Paulinho, a gente está encerrando as inscrições, tá? Bom, o que nós estamos assistindo, na conjuntura atual, é uma política de extermínio, é necropolítica. O que nós estamos vendo, não são só devaneios de lunáticos do governo, é destruição. E nós vamos precisar unidade, mobilização, para fazer esse enfrentamento. E uma mobilização que vai além, simplesmente, de chamamento, nós vamos precisar conversar com todo mundo, nós vamos precisar quadruplicar os nossos esforços, para que as pessoas, primeiro, se dêem conta do que está acontecendo. E, segundo, que as pessoas passem a ação. Eu acho que eu não preciso repetir o que todo mundo tem entendido, e tem falado aqui, da importância da participação nossa nas lutas. Mas eu também agora quero, tenho que responder, né? A algumas falas que foram feitas antes, e colocar umas coisas no lugar. Primeiro, a direção atual, quando publicou agora a última matéria, que a oposição está dizendo que foi um ataque à oposição, não é um ataque à oposição. Na verdade, é uma responsabilização da direção anterior. Portanto, não é um ataque à oposição. A matéria que todo mundo leu, ela responde a uma exigência da oposição que queria explicações de como uma camiseta foi parar numa banca no centro da cidade. E foi apurado, e foi devidamente apurado e esclarecido na matéria. O que precisa também ser esclarecido como que pessoas trataram o patrimônio do sindicato como se donos fossem das canecas e das camisetas. Quando há cobrança da atual direção sobre mobilizações, não podemos esquecer que a direção anterior passou quase um ano sem fazer uma assembleia. Todo o processo de reforma da Previdência foi aprovado, foi encaminhado, foi discutido e não se fazia mobilização. Se fazia consulta eletrônica, distante. Então, é preciso colocar as coisas no lugar. Quem criou essa situação foi a direção anterior e não a atual direção. Não é um ataque à oposição, mas uma responsabilização da direção anterior, que tratou o patrimônio do sindicato como se fosse seu. E não era. Até porque as camisetas que foram distribuídas a rodo para aquela ONG lá no centro da cidade, mais centenas de camisetas, ainda estavam em campanha da reforma da Previdência quando essa direção assumiu que a reforma não estava aprovada. E a direção anterior sequer perguntou se a atual direção iria utilizar esse material. Então, vamos colocar bem as coisas no lugar e vamos, como se ninguém percebesse, ninguém entendesse, ninguém conseguisse ver o que está acontecendo. Quem tem que responder a direção anterior, por que não mobilizou para a reforma da Previdência quando usou como mentira? Lembram que derrotaram a reforma do Temer? Não derrotaram a reforma do Temer coisíssima nenhuma? A reforma do Temer recuou para ver essa outra reforma terrível. Então, não derrotaram. O que nós precisamos agora é botar as coisas no lugar e seguir em frente nessa luta tão necessária. E não é picuinha, não é comezinho o patrimônio da categoria, o patrimônio do sindicato e materiais de luta do sindicato. Vamos ter responsabilidade e vamos respeitar a memória. Ok, pessoal. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, pessoal, Fabrício, depois Alain. Pessoal, pessoal, só um minutinho, Fabrício. Pessoal, vamos lá, por favor, vamos colaborar. Três minutos agora para o Fabrício, tá? Depois Alain encerrar as inscrições, tá? Colegas, eu não vou entrar nessa discussão porque ela não é a pauta da Assembleia. E não é, porque nós não estamos perdendo tempo em esclarecer a categoria sobre a questão do sindicato. Nós estamos focando na construção da luta. E eu acho que é isso que deve a nossa Assembleia tratar. Esse momento, colegas, é um momento dramático como nós sabíamos que ia ser, desde que esse governo foi eleito. Nós sabíamos que para ele ficar uma situação ruim tem que melhorar muito. Então, nós estamos vivendo um momento dramático, um momento de obscurantismo, de trevas. o que esse governo tem proposto nas diversas áreas é coisa que nos remete à Idade Média. As falas dos diversos ministros nos remetem à Idade Média. Então, essa luta, e aí eu quero voltar para o foco, o ato que vai ter no dia 10 e como já teve no dia 14, teve no dia 26, eu acho que é fundamental para nós e vamos de hoje, sendo aprovado aqui na Assembleia a nossa participação, eu acho que de hoje até o dia 10 devemos fazer uma ampla convocação na categoria, porque no dia 14 nós tivemos uma participação na minha avaliação assim, vendo os diversos setores do judiciário, em torno de umas 150 pessoas, colegas do judiciário, né, dentre os diversos. É pouco, pode ser mais, mas qual é o grande aprendizado que eu acho que essa mobilização principalmente dos servidores estaduais pode trazer para nós? Que a luta pode derrotar o governo. Essa é a grande questão. A luta hoje dos servidores estaduais pode e vai derrotar o governo. Então, nós temos que mostrar para os nossos colegas que a nossa luta pode também derrotar o governo. É isso que nós temos que construir, porque nós não podemos achar que o governo vai nos passar de rodão e azar. Nós vamos ficar, né, já passou a reforma da Previdência, mas nós temos que insistir, o nosso caminho é justamente esse. Nós vamos insistir, nós vamos fazer tudo que tiver o nosso alcance para chamar os colegas para a rua. É ir para a rua. Nós não vamos perder tempo discutindo questões outras. Nós vamos focar na luta. É isso que nós temos que fazer. E os materiais do sindicato têm procurado fazer exatamente isso. o Te Liga que saiu falou todo sobre isso. Então, colegas, eu acho que o que nós temos que fazer, nós temos aqui, essa assembleia é bom para a gente fazer esse debate, é nós construirmos como é que nós vamos somar, como é que nós vamos fazer uma grande mobilização da nossa categoria para estar no dia 10, às 9h30, 10h da manhã no centro da cidade. É isso que nós temos que focar. E eu acho que é esse o nosso objetivo, é esse o objetivo da direção atual do sindicato, dos outros colegas também, eu tenho certeza que é o de todo mundo que está nessa assembleia. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Alain, Alain e o próximo Ramiro. Alô, Alô, boa noite a todos companheiros e companheiras. Quero colocar uma coisa que eu tive uma formação política dentro do Partido Comunista e eu aprendi ali e aquilo foi o guia para a minha vida. É o guia da minha vida, até hoje eu tenho o livro do Diógenes como o meu livro de cabeceira. Não abandonei a ideia, deixei de militar partidariamente, mas não esqueci. Agora eu tenho uma coisa que estava lá no meio de todo o ensinamento, quem escolhe o capitalismo paga a conta. E essa categoria tem nome e endereço. Perguntem quem é contra o capitalismo. Conversem com os colegas. Como eu converso às vezes, sou até agredido verbalmente, de alguma forma. Sabe por quê, gente? Porque nós não conseguimos mais desde 1994 94 ter nessa categoria um nível de formação política mínimo. Mínimo. Goebbels olhando essa semana e dizia assim, eu ensinei. Ah, eu ensinei. E eles aprenderam. Gente, não é possível desqualificar. Fica um desqualifica, outro desqualifica, outro desqualifica. Mas isso todo mundo sabe, não é, Paulinho Montano? Tu conhece isso, né? Tu tem formação também. Gente, não é possível continuar dessa maneira, essa categoria. Eu acho que nós tínhamos que fazer seminário de formação política aqui dentro. Que sindicato é política, é luta de classe, é trabalhador e patrão, juiz, é doutra classe, não é amigo de ninguém aqui dentro. Por quê? o juiz inimigo do Bolsonaro é? Me dê uma razão, uma única, nenhuma. Eles estão de lombo liso, fora de tudo, quanto a depredação, ou não. Juiz é teu amigo, te defende, vai fazer reunião na mata, na assembleia, na frente do tribunal, para defender as barbaridades desse governo? Não. São teus inimigos de classe. Enquanto as pessoas não entenderem isso aqui dentro, não adianta nós virmos para casa, nós vamos passar 50 noites aqui dentro, eu levei, não sei quem estava comigo, acho que não tem nenhum daqui, passando nas varas, levei o cálculo de quanto eles vão ficar com o salário, que não passa de 1.500 reais. Isso é verdade. Os caras olham para a minha cara como se eu fosse um negão alienado. alienígena louco. Mas eu tenho que explicar politicamente, mas não posso. Eu não consigo porque eles não deixam. Porque não tem formação política. Converso com o Marcelo, não é, Marcelo? Temos conversado sobre isso. Marcelo é um companheiro que eu não compactuo com a posição política dele. Conversamos sobre isso, porém, nós estamos aqui para transformar essa luta de classe numa realidade. Essa categoria não quer saber disso. Enquanto nós não fizerem saber disso, como quando nós tiramos fora a Collor quem estava aqui. Não estava. Primeira entidade do país, primeiro ente do país foi o Sindicato Trabalhador da Justiça do Trabalho. E o que que nós conseguimos? Isso. Tiramos o Collor. o Sindicato nosso nós ganhamos salário mínimo até 1989. Quem estava aqui? Sabe? Nós conseguimos com a luta sindical politizando, ampliando, amplia para radicalizar. Alguém não aprendeu isso até agora em política não vai aprender mais nada. Sabe, só para encerrar, quero dizer para vocês, não adianta, não adianta de nada nós fazer conta como eu fiz à frente dos caras, nós dizer isso, aquilo, aquele outro, de nós não elevar o nível de consciência política desse povo. não tem. E a parada livre domingo não vi nada. Eu ouvi o Alexandre falando aqui, não vi nada. Qual é a transversalidade que eu, negro, que fiz um construí junto com a direção um evento aqui, qual é a transversalidade que eu tenho com o pessoal LGBT? Nenhuma! Nenhuma! Eu cumpri cardê. Obrigado. Obrigado, companheiro. Vamos lá. Pessoal, a mesa vai pedir, assim, né, estamos tendo problemas de pedir para o pessoal observar o tempo, tá? Próximo, o companheiro Ramiro, depois o Rafael Scher. Boa noite, colegas. Na verdade, eu nem tinha pensado em falar, mas já que o Rui gentilmente me citou aqui, eu resolvi trazer uns esclarecimentos, até porque eu também sou da da parte administrativa aqui do sindicato, né? E como o Rui colocou, a oposição tem um papel e a administração do sindicato também tem um papel. E nós, na medida que a gente vai se apropriando da estrutura toda do sindicato, que de fato não é pequena, a gente vai vendo as coisas, as diversas coisas que ocorriam, né? E sem querer entrar naqueles atos de gestão, da gestão para a direção passada, a gente vai tentando também dar o que a gente entende de como o nosso jeito de administrar e que nos fez compor uma chapa e que fez a categoria votar majoritariamente na nossa chapa, porque a gente apresentou uma proposta de sindicato, né? Então, como eu falei, a gente vai se apropriando e vai trazendo as coisas, né? A gente tem tentado não fazer uso político disso, das coisas que a gente tem apurado dentro do sindicato, por isso a gente não, por exemplo, não publicou aquela matéria que os colegas reclamaram aqui antes da eleição de diretores de base, poderíamos ter publicado e talvez pudesse ter sido acusado de fazer uso político, mas a gente não fez isso, a gente esperou passar, a gente já tinha pronto, a gente esperou passar a eleição para depois publicar porque nos parece que é correto dar alguma transparência para a categoria, mostrar para a categoria o que a gente acha que estava errado aqui dentro. Além disso, a gente também não traz, se vocês perceberem, a segunda assembleia geral que a gente faz, não somos nós que pautamos essa discussão aqui na assembleia, a gente vem para cá com uma pauta política de defesa dos interesses da nossa categoria e é o que a gente pretende fazer aqui, chegar ao final disso aqui com decisões que encaminhem a defesa dos interesses da nossa categoria, então nós não trazemos isso para cá, só estou falando agora porque foi um assunto levantado aqui, como o Paulinho colocou, na verdade não era a matéria, ela não é um ataque, ela é um ato de defesa, nós fomos cobrados pelo Rui inclusive, que usou lá no Facebook que a gente devia explicações da categoria, foi bastante enfático inclusive, botou no Facebook lá com vários dos colegas do FAC, se não me engano, e outros tantos, que disseram, vocês devem explicações da categoria como é que aquela camiseta foi aparecer numa banca lá na assembleia no centro da cidade, porque quando nós assumimos o sindicato, a gente não sabia se tinha camiseta ou caneca, nós não chegamos aqui procurando onde é que estão as camisetas, a gente chegou aqui, foi tomando ciência e tal, mas daqui a pouco a gente vai no Facebook e vê lá, os caras estão nos acusando de estar favorecendo o partido A ou B, distribuindo camisetas que foram feitas com dinheiro da categoria, foi isso que passou, então vamos ver o que aconteceu, e a gente foi ver, e aí chegamos àquele resultado, das camisetas doadas, das canecas doadas, outras coisas como o Zé colocou, que oportunamente a gente vai colocar, o Rui vai saber da questão, por exemplo, da que ele levantou aqui e pediu para informar como é que foi a invasão nas informações do sindicato, que houve aqui vazamento de informações na área, na área do jurídico e tudo mais, a gente apurou isso, nós vamos tornar público isso no momento oportuno, mas então é isso pessoal, com relação só à questão das passagens, Rui, tu disseste aqui que estava doente, depois tu de fato justificou, nós reviramos o sindicato de ponta cabeça e não tinha justificativa em lugar nenhum, por isso a gente cobrou, quanto apresentou a justificativa, feito, essa era a regra, que aliás tu disseste que a regra não valia para a direção, valia só para a base, nós entendemos que a regra que vale para a base, vale para a direção também, então se um de nós comprar uma passagem e não viajar, só para concluir, Zé, se um de nós comprar uma passagem e não viajar, pode apostar que a gente vai justificar, entendeu? Então, porque a gente acha que a direção não tem privilégio nenhum em relação à base, que vale para a base, vale para nós também. Obrigado. Obrigado. Rafael, Rafael, depois, depois Carline. Sim, Rafael, depois Carline. Sim, nós vamos avaliar na mesa. Rafael, depois Carline. Vamos continuar com as inscrições, gente. Rafael, depois Carline. Pessoal, boa noite. Primeiro lugar, eu acho que a gente não pode falsificar a história aqui. Vou pedir silêncio, só segura um pouquinho. Pessoal, vamos lá. Rafael, depois Carline, o próximo. É muito triste, Paulinho, a gente vir aqui e ver diretor do sindicato falsificar a história e desrespeitar a nossa própria luta. A gente lutou muito contra a reforma da Previdência do Temer e a gente conseguiu derrubar, sim. Não sei se vocês lembram, mas o Temer, ele gastou milhões com mídia para tentar aprovar a reforma da Previdência. Era o projeto prioritário do governo. A gente fez greve, a gente mobilizou, a gente fez o escambau e a gente conseguiu derrotar a reforma da Previdência do Temer, que foi uma vitória não só da nossa categoria, mas da classe trabalhadora como um todo. E é muito triste ver um diretor do sindicato, como o Paulinho, vir aqui e dizer que foi o governo que recuou porque aquela reforma não ia passar de jeito nenhum. você está mentindo, Paulinho, você está falsificando a história, isso é muito feio, principalmente quando você é diretor do sindicato. Eu acho que o momento é muito grave. A gente vê a juventude morrendo simplesmente por se divertir, falando do nosso umbigo aqui. Em março do ano que vem a gente vai ter redução salarial por causa do aumento da alíquota previdenciária, da reforma da Previdência. Tem a PEC emergencial que está no Senado, mas foi aprovada ontem. Uma PEC muito parecida, semelhante, na Câmara dos Deputados, na CCJ, e o sindicato não fez nada, assim como não fez nada quando a reforma da Previdência foi aprovada. Mas aí parece que sobra energia para bater na oposição, fazer matéria sobre sobra de caneca num momento grave como esse, fazer matéria sobre sobra de camiseta e caneca que foi doado para creche e para pessoas em situação de rua. O que o sindicato está fazendo? Está perdido. O sindicato não está fazendo a luta. Eu acho que a gente tem que... Parece que assim, eu vi vários diretores do sindicato pegar o microfone aqui e nenhum bateu no Bolsonaro. Parece que se comporta... Nenhum, nenhum. É só batem, só batem na oposição, só batem na oposição. Eu falei do quê? Parece que assim, para bater na oposição... Calma, gente, só um minutinho. Pessoal, vamos respeitar a palavra do companheiro. Para bater na oposição, a direção do Sintra Jufre parece um leão. Para combater o Bolsonaro é um gatinho, porque não fazem nada. Vão mobilizar a categoria. E é muita cara de pau do diretor do sindicato vir aqui e dizer que não tem quase ninguém na Assembleia por causa do trânsito. Hein, Zé? Por causa do trânsito é porque falta mobilização, porque a direção não está na base. Parece que essa direção já entrou cansada no sindicato e a gente já percebe isso pela falta de mobilização na categoria. Tem muito tempo, Rafael. Obrigado. Pessoal, a mesa avaliou que o Rui pode ter o direito de resposta, só que o nosso debate não é esse. Então, vai ter ao final das falas, depois de aprovado o calendário, vai ser dada a palavra para se referir ao que já que foi citado, ter o direito de resposta. Vamos lá, gente. Agora tem mais um pedido de resposta. Vamos seguir na pauta. Não, tranquilo. Vamos. Rui, olha só, faltam três inscrições. Nós vamos seguir a pauta. Faltam três inscrições e vamos votar a proposta. Tem três. Vamos seguir, gente. Carline é o próximo, depois Orildo. Gente, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos tocar os trabalhos aqui que é importante para a gente encaminhar. Carline, três minutos. Bom, olha, numa assembleia... Pessoal, pessoal, só um minutinho, Carline. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos... Numa assembleia, cada um escolhe o que é prioritário. Eu queria dialogar um pouco com os colegas. Quem é que está aqui conosco fisicamente, os colegas de Santa Maria, que estão em livramento, o colega que está no celular em Novo Hamburgo lá, né? Quem de nós que conseguiu, parou para sentar e fazer a conta da redução salarial da reforma da Previdência? Vou fazer o preto no branco aqui, quanto é que vamos perder efetivamente. A avaliação que eu faço é que a maioria da categoria não fez essa conta ainda. E quando fizer, vai levar a um choque. Porque a gente está acostumado a discutir tabela de aumento de salário. Mesmo que não seja aquele que a gente quis, mesmo que seja leite, né? Mesmo que seja leitinho. A gente está acostumado com o reajuste salarial. Mas dessa vez, nós vamos publicar uma tabela que reduz o salário. Se tem uma coisa da qual isso deve servir, além do tapeta, obviamente, um aspecto de aprendizado, sentido político da palavra, de que mostrar que o governo está anunciando o que quer fazer, ele vai fazer. Quando o Bolsonaro diz que quer reduzir um quarto salário, ele vai reduzir um quarto salário. Esse é o sentido do ataque do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Reduzir o salário, os piores salários do país. E para fazer isso, não lhe faltou o Poder Judiciário. Por isso, nosso sindicato publicou hoje uma nota dizendo que nós temos vergonha da decisão do desembargador do Estado que abriu um caminho para descontar o salário dos professores grevistas. Isso é uma vergonha para nós, apesar de ser da Justiça Federal. Porque também é uma vergonha a decisão do Ives Gandra Filho de multar cada sindicato ligado à Federação Única dos Petroleiros, Federação ligada à CUT, em dois milhões de reais para impedir o direito constitucional de greve dessa categoria. O Judiciário aparece como peça fundamental da aplicação de uma política, a mesma peça que levou à eleição do Jair Bolsonaro. Produto de uma fraude. Produto da manipulação que o Judiciário fez, que inclui a prisão do Lula, que se não caiu a ficha de todo mundo, é evidente que para a ampla maioria do povo é uma prisão política para abrir o caminho para o que está aqui. Mas, meus caros, eu estou convencido, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma de que a situação que está aberta no Chile, no Equador, na França hoje, na França, 180 mil pessoas nas ruas de Paris. A pauta é a previdência. O mesmo se desenvolve na Argélia, no norte da África. É um processo que se desenvolve no mundo e vai chegar no Brasil. o nosso propósito é defender o sindicato, preservar o patrimônio da categoria para ter condições financeiras e políticas para ajudar a dirigir a tsunami que pode e deve botar fim ao governo Bolsonaro. É essa a intenção e essa a vontade para isso que essa direção está disposta. Ok. Orildo e depois Elaine. Boa noite a todos que estão aqui presentes e nas comunidades do interior também. Nós estamos vendo aqui que os ataques do governo Bolsonaro eles são terríveis e cada dia vem um novo ataque e assim por diante. Mas eu gostaria de chamar atenção para a nossa categoria que às vezes tem dificuldade de entender o que está acontecendo e a gente já sabe de vários colegas nos nossos setores que concordam com a redução do Estado com as propostas desse governo acham que servidor é malandro mesmo. mas que não se dão conta do que isso significa. Se eles entendessem de fato essas propostas eles deveriam colaborar com o governo Bolsonaro já pedindo demissão deles. Não é isso que acontece. Mas essa questão não começou agora não começou com o governo Bolsonaro. O que nós estamos sentindo hoje é a falta de dinheiro para a contratação de novos funcionários no judiciário que nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul e no país todo. A falta de dinheiro para a saúde a falta de dinheiro para a educação a falta de serviços públicos que é o projeto do governo Bolsonaro que é o projeto do neoliberalismo e assim por diante. Isso não começou com o governo Bolsonaro só que o governo Bolsonaro na realidade é a continuidade do governo Temer que veio no golpe que muita gente está com dificuldade de entender que a coisa começou mais fortemente lá em 2016 quando deram o golpe de Estado num governo sério e constituído para botar essa quadrilha que está ali até hoje dois anos de governo Temer e quase um de Bolsonaro desmontando o serviço público então nós precisamos entender isso e me refiro para quem não se lembra a primeira lei aprovada pelo governo Temer não sei se está todo mundo lembrado mas foi a emenda constitucional número 95 que é que está causando esse estrangulamento todo então essas emendas que nós estamos sofrendo hoje mais direto e as pessoas às vezes nem assim percebem mas elas são consequências muito daquela estrutura se manteve com aquela conversa para boi dormir que muita gente entrou ele fez aprovou aquela emenda e nós estamos sofrendo esses condicionamentos e estamos apenas no terceiro ano desse congelamento deve durar 20 anos então nós temos que de fato nos unir nessa luta contra esses ataques atuais mas também saber que temos aquela aquela porcaria que eles aprovaram lá atrás com a ajuda sim do judiciário com a ajuda desses desembargadores sem vergonhas e canalhas aqui do TRF com a ajuda do ministro Ives Gandra que não é a primeira vez porque a reforma a reforma trabalhista quem engendrou foi o Ives Gandra essa reforma que o Bolsonaro aliás que o Temer aprovou vem dali então essa turma toda são os nossos verdadeiros inimigos então acho que nós temos que superar algumas das nossas discussões preservando o patrimônio do sindicato que é importante para a luta principal muito obrigado ok Urildo Elaine só uma parte para o colega que lembrou aqui porque toda assembleia os colegas fazem questão de lembrar que a prisão do Lula foi política eu queria só lembrar que a prisão da juventude negra também é política e desde sempre e ninguém nunca se doeu mas assim eu pedi a palavra porque é uma coisa eu não era da direção antiga eu era diretora de base mas assim diante das falas aqui e das acusações eu me senti na obrigação de vir aqui falar primeiro o que foi cobrado de providência não foi a pessoa do Rui ou de quem quer que seja foi inclusive um questionamento coletivo que foi em cima deles e eu inclusive fui uma das que questionou apareceu uma camisa do sindicato sendo vendida na banca de um deputado do PT o nosso questionamento foi esse sobre as camisas nós distribuímos exaustivamente eu levei várias para a canoa sair passando eu sou da trabalhista inclusive fui até na federal para distribuir também e simplesmente já se havia distribuído várias vezes e não tinha mais saída e se resolveu por doar agora o mais interessante os colegas que estão se doendo por isso que eu nunca vi nenhum deles em nossas manifestações e nossos atos usando a camisa porque era da oposição então vamos pegar e sentar no rabo antes de ficar falando dos coleguinhas e outra coisa a gente pega entra nas páginas das redes sociais do sindicato em vez de estar sendo chamado gente para vir participar aqui desse ato dessa assembleia porque eu nunca vim em assembleias eu vou fazer três anos na categoria raríssimas vezes reuniões simplificadas tiveram mais gente do que isso daqui ainda sendo considerado vazio então quer dizer ao invés de a gente estar bombardeando os colegas e passando nos setores inclusive usando as mídias sociais para chamar a categoria para a mobilização a gente fica discutindo picuinha inclusive acusando a oposição por conta que foi da antiga gestão que hoje é situação de novo que vendeu terreno que não cobrou regularização e que ainda botou a dívida na conta de quem o sucedeu então assim vamos chegar e falar francamente que a gente não está tendo compromisso com a luta real que é chamar que é chamar a categoria que é passar nos setores e chamar a categoria para lutar contra os ataques do Bolsonaro contra a reforma administrativa que já está aí para cortar um quarto dos nossos salários ao invés de ficar discutindo picuinha vamos deixar de se comportar como se adolescentes fôssemos porque não somos somos homens e mulheres adultos e capazes então vamos realmente fazer a luta que importa porque é muito bom chegar e dizer que olha nós somos da unidade na luta mas a gente a unidade é só retórica a unidade é só para chegar aqui na frente na assembleia quando a gente está aqui e dizer que quer união mas quando chega nas redes e não está cara a cara simplesmente chegar e se restringir a ficar dando pau na oposição obrigado pessoal não não nós 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 vamos concluir a nossa pauta que é mobilização que está em pauta é a mobilização da categoria assim pessoal finalizadas as falas diante do que foi colocado não apresentaram nenhuma outra proposta tá e fica então a proposta que a direção trouxe de participação chamamento e participação da categoria no dia 10 no ato conjunto com os servidores da justiça estadual e municipal servidores públicos públicos servidores públicos das três esferas né vamos fazer essa chamada para o dia 10 do 12 uma terça feira a partir das 9 horas na praça da matriz a nossa concentração sendo 930 a nossa concentração então ficaria na parte de baixo da praça ali próximo do palácio da justiça e depois a gente se junta ao pessoal que costuma ficar na frente do palácio piratini tá então nós vamos colocar em votação essa proposta favoráveis a indicação da direção de paralisação não de participação no dia 10 do 12 levantem a mão não tem horário de término contrários abstenções com uma declaração de voto está aprovado o encaminhamento da direção Fagner um minuto o que deveria ter sido encaminhado não só agora há mais tempo na verdade considerando a gravidade dos ataques que nós estamos enfrentando a categoria está em greve por ter determinado não só a nossa todas as categorias servidores estão em greve por ter determinado uma atividade que a gente vai participar de manhã e trabalhar de tarde é isso que vai acontecendo no dia 10 sendo que ano que vem eu vou ter que pagar eu já fiz a conta alguém perguntou eu já fiz a conta 300 reais a mais de contribuição previdenciária eu já fiz a conta também quanto vai representar um quarto de corte do meu salário 2.500 reais então considerando esse cenário considerando esse cenário a proposta que foi apresentada aqui do meu ponto de vista é totalmente suficiente não só para a nossa categoria como conjunto da classe trabalhadora Obrigado 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 Fagner Rui Direito de resposta para o Rui 2 minutos Rui 2 minutos Fagner por favor o Rui vai Amorim também por favor o Rui tem direito de resposta acho que é importante manter a postura né pessoal bom pessoal vamos lá vou pedir para restituir os 2 minutos já de plano porque senão Rui vai lá 2 minutos contando bom até para fins de registro para depois quem for assistir essa assembleia poder entender porque o Ramiro colocou de uma forma totalmente distorcida a questão da diferença que existe entre a aplicação do regramento do conselho geral para servidores de base que se inscrevem para as caravanas e os servidores designados pela direção executiva da entidade até porque eu acho que essa proteção ela tem que existir e não é um privilégio é uma proteção para quem é designado para chefiar a caravana que deve existir para qualquer diretor da entidade não é só para quem era da direção da qual participava né que é designado para uma caravana e que daqui a pouco pode ser necessário né ser redesignado para outra atividade e que não necessariamente deve ficar à mercê de outra gestão do sindicato ter que ficar justificando isso porque pode ser uma mera circunstância de algo que pode acontecer pode ser necessário ele estar presente por ele ser detentor de alguma informação ou ser aquele que estava acompanhando determinada matéria junto a algum tribunal e surgir uma pauta né e daqui a pouco ele ter que sair daquela caravana então no meu entendimento entendimento da gestão anterior do sindicato aquele regramento ele não vale para quem era designado chefe de caravana das caravanas do Sintra Juf se o entendimento da atual direção é diferente eu entendo inclusive que isso deve ser levado para o conselho geral porque não foi o que o conselho geral aprovou no nosso entendimento entendimento do coletivo luta Sintra Juf e no entendimento das duas gestões anteriores do sindicato tá ou pelo menos de maioria da penúltima ou antepenúltima antepenúltima gestão anterior só para deixar isso claro e não ficar uma coisa dita que não foi exatamente que eu coloquei que ficou muito bem esmiuçado no e-mail que eu encaminhei para a Secretaria de Administração Finanças e Patrimônio do Sintra Juf certo muito obrigado uma boa noite certo colegas nós temos o Paulinho o Paulinho também tem direito que nós temos entendimentos diferentes sobre o sindicato sobre a gestão do sindicato acho que é meio óbvio né nós temos entendimentos diferentes no geral Paulinho vou pedir nós estamos com o presidente agora quando citar vai ser isso eu ia deixar passar mas eu tenho que responder porque eu fui citado e dada a carga de agressividade com que eu fui citado eu preciso responder para isso não transitar em julgado eu antes de qualquer coisa eu quero saudar né porque nós estamos realizando a segunda assembleia dentro de um período de um mês para tratar de mobilização que foi muito cobrado aqui né que a direção não mobiliza mas estão fazendo a segunda assembleia faz mais umas duas três já vai para o número que foi feito em toda a gestão anterior nos três anos então eu reitero cada palavra do que eu disse antes foi uma farsa dizer que derrotaram a reforma do Temer porque afinal de contas quando se diz que em março nós vamos ter desconto é de que reforma é da onde se em março nós vamos ter descontos então eu reitero tudo que eu disse mentem e outra tentam distorcer que nós cobramos a oposição não a oposição cobrou a direção e a direção respondeu quem está assistindo quem está participando quem está vendo fique claro isso né a realidade fala por si e a matéria mais ainda que é uma resposta a uma cobrança da oposição e nós não cobramos a oposição nós cobramos os atos tresloucados da direção anterior é isso obrigado Paulinho pessoal assim só para a gente antes da gente estar concluindo aqui só para dar então avisos tá amanhã dia 6 de dezembro a partir das 22 horas tá nós temos a festa de final de ano do sindicato mas também é importante chamar os colegas companheiros e companheiras que foram eleitos direções diretores e diretoras de base para a posse que vai ser feita lá no salão do Grêmio Náutico Gaúcho a partir das 22 horas o pessoal até está orientando chegar mais cedo porque vai ser logo no início uma questão rápida inclusive para a gente não ter nenhum prejuízo a festa que também vai rolar na seguida o Alexandre já falou aqui mas dia domingo dia 8 de dezembro a Parada Livre às 14 horas lá na redenção da qual o NUDES que é o Núcleo da Diversidade Sexual do Sintrajufe participa e que está participando da organização da Parada Livre dia 10 de dezembro então às 9h30 na Praça da Matriz conforme é liberado ali no Palácio da Polícia e também tinha uma informação agora o pessoal acabou de mandar mensagem que dia 11 vai pautar até porque tem vários colegas que estão ainda da Federal que estão preocupados dia 11 o Supremo pautou parece o tal do fecho do julgamento dos quintos porque os colegas da Federal continuam com aquela ameaça lá do Conselho parece que dia 11 está na pauta da sessão plenária do STF no sentido de concluir o julgamento que já se iniciou no julgamento virtual semanas atrás só mais um último aviso amanhã amanhã dia 6 de 12 das 9h às 14h lembrando que é bem interessante vai ter um seminário sobre os impactos da MP905 que é a questão trabalhista e vai ser no local no auditório Rui Rui Sino Lima Fora o Trabalhista de Porto Alegre na Praia de Belas 14h32 chamado pelas centrais sindicais todas com apoio também pela OAB Ministério Público a Getra a Brat a Matra etc então amanhã um seminário das 9h às 14h com impactos da MP905 pessoal nossa pauta está vencida nada mais para tratar nós vamos encerrar então agradecer ao pessoal do interior acho que é Fagner que está lá e o Fagner Novo Hamburgo Livramento e Santa Maria um abraço para vocês até a próxima e muito obrigada pessoal pela participação de todos